Olá, boa terça-feira a todos. Agora já está valendo. Consumidores já podem pedir para que empresas de telefonia não liguem mais oferecendo serviços. É a lista do não perturbe. E o Banco Central, que divulga daqui um pouquinho o ranking de reclamações do segundo trimestre. São reclamações ligadas a instituições financeiras. A gente acompanha também o balanço de inscrições do Enem. Nesta edição, as mulheres foram maioria. E o prazo do Prouni para inscrição na segunda chamada, que termina hoje às 11 horas e 59 minutos da noite. A gente acompanha também o presidente Jair Bolsonaro, que comanda agora de manhã a reunião do Conselho de Governo, a 16ª reunião. Logo em seguida, participa de cerimônia de posse do novo presidente do BNDES, Gustavo Montesano. Essas e outras notícias ao longo da nossa programação na TV Brasil, na Agência Brasil, na Rádio Nacional e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos.